Então simbora, vamos lá, que é essas que eu tenho que cantar de pé Bora, Leandro! Agora é nóis, hein? Ai, 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 ai! Recordo com saudade seus encantos vencedida Perfumada flor bonita, me lembro que uma vez Aconheci do campo muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração O tempo foi passando e as campinas vendejando A saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado, meu serrita Tua lembrança palpita na minha triste canção Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração Eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo o que fiz, você zampou O que eu era, nem sei quem sou 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 Tchau.